Se você quiser aprender a pescar com iscas artificiais, o nosso curso de pesca com iscas artificiais. São duas noites de aulas teóricas e um dia inteirinho aqui no Vale Verde, onde você irá aprender tudo sobre a pesca com iscas artificiais e principalmente irá aprender a trabalhar as iscas e arremessar corretamente com as carretilhas. O curso é super barato, você pode parcelar em três vezes, ainda vai ganhar o curso Pesca Dinâmica em DVD, o livro e ainda duas iscas artificiais. Então não perca tempo, liga agora mesmo para o telefone aqui embaixo e faça a sua reserva. Os instrutores sou eu e o Reinaldo, participe você também. Quem sabe você também tenha daqui para frente muito sucesso nessa pesca fascinante, a pesca apaixonante com iscas artificiais.